Sacam só, eu estou alimentando o mesmo esquema do analógico digital, usando um potenciômetro e lendo aqui o fiozinho amarelo na minha porta A0, que está aqui. E eu estou fazendo a leitura usando um multímetro, exatamente no meu pino 3, estou conectando aqui no pino 3. E o terra aqui é para a gente fazer a referência. Agora eu vou colocar aqui embaixo, vamos ver se eu consigo mapear aqui para que vocês possam ver. Vou ajustar aqui a câmera. Então veja só pessoal, eu vou ajustar aqui o potenciômetro agora, estou aumentando o valor. Vou tentar ver se eu consigo marcar aqui em torno de 127. Está quase. Opa, beleza. Veja aqui a tensão que está apresentando aqui no multímetro. 2.32. Ok. Então, metade do valor, no caso, eu estou lendo aqui um valor que ele está vindo do potenciômetro. Aqui. Ele está passando pelo conversor analógico digital. Beleza. E vai entregar um valor dividido por 4 ao PWM, que eu vou ter aqui exatamente 2.31. E agora eu vou até o fundo de escala. Vamos até o máximo, que no caso seria 2.55. Chegamos. Atenção. 4.66. Isso aqui aí, atenção, está saindo o máximo do PWM. Dividindo por 2, que era o valor que a gente estava medindo antes, dava 2.33 aproximadamente. Vamos agora ao fundo de escala mínimo. Agora vamos para o zero. Estou gerando sentido horário. Ó, zero. Então, aproximadamente aí, ó. 4 milivolts. É por isso que eu estava falando, gente, a respeito do sinal. Que só com o osciloscópio aqui que eu conseguiria ter um valor exato para saber se o dutch ciclo realmente está em zero. Que às vezes fica um sinalzinho bem estreito, mas fica.